Será que não é uma solução Pra que esse nosso egoísmo Não enjoa o nosso coração Vamos lá! Será que nada não é acontecer? Será que nada não é acontecer? Será que quer tudo isso em favor? Será que vamos conseguir vencer? Só você, só você! Obrigada, quer ser assim Ele é quem vai nos proteger Será que vamos ter que vencer? Eu e você Ele é quem vai nos proteger Ele é quem está Ele é quem vai nos proteger Ele é quem vai nos proteger Ele é quem vai nos proteger Nós vamos tentar vencer! Vamos! Ele é quem vai nos proteger Eu quero levar uma vida Uma olhadinha Deixa a minha menina Sair sozinha Não ser um artista E não guardar o meu ser sininho É bom ser mais seguro E não ser tão impossível Mas eu me porto de ciúme Mas eu me porto de ciúme Em vez de me deixar Sempre muito à vontade Só que não Ela me diz que é muito bom Ter liberdade E não amar nenhum efeito Com amizade E quem briga por isso É muita crueldade Mas eu me porto de ciúme Mas eu me porto de ciúme Mas eu me porto de ciúme E não me porto de ciúme